Acionando o Leonardo Gonçalves ao vivo, um adolescente sofreu um acidente e fraturou a coluna, estava a caminho da escola, né? Ele estava a caminho da escola, olha a imagem, olha a imagem, ele estava na moto, o carro bateu na moto e jogou aí as vítimas em cima do caminhão. Olha novamente, coloca novamente aí Elias, olha esse vídeo, é impressionante essa imagem, esse carro, olha aí o caminhão estava vindo, algumas pessoas, primeiro é errado, né? Carregar pessoas da carroceria é errado, aí bateu na moto e a ocupante da moto chegou a cair lá dentro do caminhão. Léo, conta pra gente onde que foi, como é que está a situação aí. Oi, Oloares, boa tarde pra você e a todos que acompanham o Balanço Geral, esse acidente aconteceu numa rua movimentada, lá de Caldas Novas, que fica na região sul do estado. De acordo então com a ocorrência, as câmeras de segurança flagraram toda a ação, todo esse acidente, Oloares, Felipe Lemes Fernandes, de 15 anos, ele estava a caminho do colégio, onde ele estuda quando um carro, um carro acabou batendo nessa moto, ele estava de mototáxi, acabou batendo na moto e as vítimas acabaram voando então para a carroceria do caminhão. As duas pessoas, tanto o condutor da moto quanto o Felipe, eles foram socorridos, encaminhados lá para a UPA de Caldas Novas. Por causa dos ferimentos, teve vítima que precisou ser transportada até para um hospital de Goiânia. Inclusive, Oloares, o que chama atenção nesse caso aí é que o condutor do carro, de acordo com a polícia, ele estava embriagado ao volante, estava bêbado quando atingiu essa moto com o mototaxista e também com o Felipe. Inclusive, nós temos mais detalhes então do estado de saúde do Felipe com o irmão dele. Vamos acompanhar. Ele estava indo para um desfile, que ele ia estudar na escola militar, quando um motorista aí, conhecido aqui de Caldas Novas também, acertaram a moto em que ele estava, ele e o mototaxista, o mototaxista quebrou o fêmur, bacia, foi encaminhado para a Goiânia, mas não corre risco de vida. Meu irmão trincou a abertura da coluna, que agora vai ter que passar por um tratamento aí, né, mais delicado. E nós esperar, né, que esse motorista, né, assuma, né, a responsabilidade e que possa estar dando assistência aí, né, para as duas famílias, né. Como a gente viu aí, o irmão relatou o que teria acontecido e o estado de saúde dele atualizando, ele sentiu muitas dores durante a noite, voltou ao hospital hoje pela manhã para passar por uma avaliação por um ortopedista. Além disso, ele teve também um problema de pressão que deixou ele muito fraco durante toda a madrugada. O delegado lá de Caldas Novas, o Leilton Barros, que investiga esse carro, informou que o condutor estava realmente bêbado, ele foi preso em flagrante pelos crimes de lesão corporal no trânsito e embriaguez ao volante. Ele não teve direito à fiança e está preso, Luares. Olha aí que situação, gente. A gente não pode, né, a gente não sabe direito o que aconteceu, mas isso tem uma cara, tem uma cara de que o motorista estava com o celular, né, olhando o celular dentro do carro. Olha para você ver, o caminhão estava passando, a moto e ele... É verdade. Olha aí, não é possível que ele não viu o caminhão. Se ele não batesse na moto, ele iria bater no caminhão. Olha lá. Se o carro não batesse na moto, ele iria bater no caminhão, como bateu de fato aí, ó. Mas bateu na moto primeiro, depois do caminhão. Tem uma cara de que estava no celular que só vendo. Esse tipo de acidente tem acontecido com muita frequência aqui no estado de Goiás, normalmente a pessoa dirigindo e com o celular na mão ao mesmo tempo. Ou seja, estava em uma velocidade bem maior que a velocidade dos outros veículos aí nessa região. Olha aí, o caminhão está passando, vem a moto também devagar, a moto estava devagar, mas ele estava com uma velocidade maior. Ou seja, é preciso ficar atento. Obrigado, Léo. Obrigado aí pela informação.